Gustavo Manhago. Olá, boa tarde, uma hora mais oito minutos, uma e oito, no ar Sala de Redação, debates esportivos nesta quinta-feira, quinze de outubro, dia do professor, hein? Parabéns a todos os professores que fazem o melhor pela educação do nosso Brasil. Sala de Redação, parceria de Gimo, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada prática. Ao estado de conservação, ele perdeu o crédito, né, pra ser... Seria o caso de lavagem de dinheiro, né, gente? Precisa, precisa. Olha... Essa aí é do de velho, essa é do de velho. Essa é o de velho que assoprou. 30 mil dólares, Davi. Isso é dinheiro sujo, né, cara? Dinheiro sujo que isso não tem, né? Eu preciso saber onde é que vende essa cueca aí pra 30 mil, não é brincadeira. É grande essa cueca. Mas não é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro não é. Ainda bem... Lavagem de dinheiro é necessária nesse caso, né, Diogo? A polícia vai ter que fazer lavagem de dinheiro pra poder chegar nesse valor. 30 mil e nove de 50 reais. O legítimo dinheiro na rachadinha, hein, Andressa? Ah, pois é. Vamos falar dos jogos aí. O Brasil é o país onde a gente ri da desgraça, né? Porque 30 mil escondendo na cueca, a gente sabe o que que tava acontecendo, né? Pois é. Uma e onze. Que quarta-feira de dupla Grenal em Internacional 5x3 no esporte. Pontuação de líder, mas nos critérios em segundo lugar. E o Grêmio vencendo e agora está em décimo primeiro. Fez 3x1 no Botafogo com um jogador a menos mais de 30 minutos do segundo tempo. Enfim, começamos aí contigo, Diogo Olivier, a vitória do Grêmio sobre o Botafogo. É, boa tarde a todos, Manhago, boa tarde a todos. Eu acho que tem um sinal ali, o Gamba, hoje no Esportes a meio-dia, foi muito feliz, né? Ele disse que, na frase, né, tem um sinal ali na vitória do Grêmio. O Botafogo não é um super time, é bem organizado, tem o Rua pela esquerda, o Matheus Babi pela direita. Mas é um time, assim, de espartano, é um time operário, né? Sem muitas luzes. E o Grêmio, devolvido ao seu esquema tático original, e já com alguns jogadores titulares voltando, especialmente Matheus Henrique e Michael, né? Um dos dois sempre tem que jogar, senão o Grêmio perde o DNA. E quando os dois não jogam, acontece o que aconteceu contra o Santos. Mas o Grêmio, com volantes alinhados, Michael e Matheus Henrique, um meia, que foi o Robinho, que foi muito mal, né? Só não entrou o Jean-Pierre porque o Diego Souza fez aquela bobagem na expulsão. Dois ponteiros, ou extremas, o Diego Souza já saiu do isolamento. Ele já tem gol, ele já tem assistência, ele tem passe. Os gols do Grêmio são de bola trabalhada. Até onde a decolagem do Grêmio, se ganhar do São Paulo e ela acontecer, vai resultar? Quer dizer, se o Grêmio vai sair aqui de Porto Alegre, não vai ter que desembarcar em Florianópolis, vai até Miami, sei lá, bom, aí só o jogo com o São Paulo e a decorrência dos jogos. Mas o Grêmio perto do ideal, só ontem sei o Cânimo e o Jean-Pierre, ele foi um Grêmio que deu um sinal de que alguma coisa pode acontecer para melhorar. Esse foi o sinal positivo da vitória do Grêmio, Dudá. Na verdade, o que rola é que quando joga Maicon, o Grêmio tem uma volta, não é a normalidade, mas o time se endireita, sabe? Pode ser que não ganhe, pode ser que não jogue bem e tal. Mas assim, ele volta mais ou menos ter o que era uma normalidade em 16, 17, 18 e beleza. O Maicon ontem, tu vê a diferença, ele deu 78 passes, mas uns foram pulados. É verdade, ele errou um, ele tem dois lançamentos errados, mas ele faz o Grêmio voltar à normalidade do jogo, que é com dois volantes, que é com o Matheus do lado dele. O terceiro gol é maravilhoso também, que é o início dele, para o Vitor Ferraz. Cara, o terceiro gol é para quem, para Grêmios como eu, o jogo é saudosismo puro, é a lembrança cristalina de 2017. Aquele gol era normal. E ele saiu ontem, entendeu? Com o início do Maicon. Uma galera me mandou, pá, meu, olha o que jogou o Vitor Ferraz. Cara, que bom, cara, que tem sombra para o Orejuela ou vice-versa. Que bom. Enquanto o nível for alto, não tem nenhum problema, não importa quem jogue. Entregando, agora tu vê, quando tu tem qualidade, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E o Pepe é muito diferente. O Maicon é diferente, o Matheus é diferente. Quando tu junta todos, a chance de jogar melhor é maior. Mas ainda falta. Ainda falta. O preparo físico não é bom. Eu vou insistir, porque eu gosto de insistir quando ganha. O Renato elogiou o preparo físico. O Renato elogiou o preparo físico. Não, mas o Renato, a opinião dele, eu tenho a minha. Não tem nenhum problema. O Pepe saiu cansado. Mas claro, mas claro. O Alisson, cara, o Alisson teve que correr pelo Robinho no primeiro tempo, cara. Porque o Robinho não conseguiu. Ontem o Grêmio, infelizmente, o Robinho não está conseguindo jogar, tá? Infelizmente. O Robinho ainda não engrenou. E eu sei que o Renato quer dar o tal ritmo de jogo que ele queria dar para o Thiago. Mas o Grêmio joga com 10 no primeiro tempo e segue com 10 no segundo tempo. É uma figura de linguagem, evidentemente. Apesar do grande passe que ele deu, né? Nada. Cruzamento. Não, tudo... Beleza. Morreu ali. É que, cara, eu acho que é maior, tu entende? Cara, o jogo tem muito mais tempo que tu dá um lançamento e eu estou satisfeito. Eu não posso estar satisfeito só com aquilo. Agora eu estou satisfeito. Uma coisa, a Duda trouxe a ideia do Maicon, Davi. E o Maicon, além da qualidade, ele participa dos dois gols diretamente. Mas o Maicon faz os companheiros jogarem, né? O Matheus cresce muito com o Maicon. Por quê? Porque o Matheus não está isolado. Ele tem com quem conversar, com quem jogar. O Matheus, quando não está o Maicon, pega a bola e não tem para quem passar. Ele fica dando o rodopio, o rodopio e o passe... Não, e aí ele tem o Maicon que está sempre aproximando. E tem o Maicon que é o cara que dá suporte. Então o Maicon faz a mecânica toda do Grêmio funcionar. E por isso o Grêmio retoma aquela ideia e o terceiro gol, o Duda tem total razão. O terceiro gol é uma remissão para aqueles dias de futebol do Grêmio brilhante. E é um sinal de que, olha, não se perdeu aquilo. Está guardado em alguma gaveta na cabeça dos jogadores. Não, mas isso que vocês estão dizendo, Maicon, hoje escrevi uma coluna em GZH, que eu botei o título Maicon o Monstro, porque ele é um monstro. Eu botei Mr. Maicon no site Irmão, Davi. Mr. Maicon, para competir com você no meu limite, claro. Sabe, lembra daquele desenho que tinha... Manda para ele, para ver se chega no vestiário, Davi. A última vez que ele pegou a coluna tua, deu no que deu. Essas não chegam. Lembra daquele desenho que tinha Milton o Monstro? Eu botei Maicon o Monstro. O Maicon hoje é assim... Não é disparado, é muito na frente o melhor armador do Brasil. Disparado, dos que jogam fora, dos que jogam no Brasil. Disparado, disparado. E faz tempo isso, faz tempo. Quando ele pode jogar, quando ele está inteiro, eu sei que ele tem problemas de lesão e tal, Mas quando ele está inteiro, a capacidade que ele tem de fazer o time jogar em torno dele, isso é algo que eu lembro no Inter do Carpegiani fazendo. O Valdo fazia um pouco no Grêmio depois. Tendo o campo de frente, né, Davi? Isso, isso. Ele vai organizando o time e o time começa a ter uma lógica a partir dele. Da forma como ele joga. Então é outro time com ele e sem ele. O Maicon dá coerência à forma do time jogar. O jeito como ele... O Duda disse assim, alguns passos são para o lado, mas esse passe para o lado é o passe para dar tempo para o time se ajeitar. E é rápido o passe dele. É rápido e não demora para fazer isso. Ele pega a bola e esse passe para o lado, Então o Matheus ali, cinco metros ao lado dele, é o passe que ele vira para cá, vira para lá, dá tempo para o time se ajeitar, avança mais uns três, quatro passos, recebe a bola em outra condição. Então a maneira como ele entende o jogo, que ele faz com que todo time entenda o jogo, é que fez com que o Grêmio se modificasse. Vocês usaram muito uma palavra que eu bato quase todos os dias aqui no salo, que chama-se qualidade. Não dá para abrir mão da qualidade. Ah, mas o fulano corre mais, ocupa espaço. Muito bem, se corre mais, ocupa espaço, vai fazer um trabalho de operário. Mas eu não vou abrir mão da qualidade, porque a qualidade é que vai me fazer jogar mais do que o adversário. Serve para o Maicon e serve para o D'Alessandro. Os dois são jogadores de idade avançada, jogam quase no mesmo lugar do campo e são tratados de formas diferentes. E a qualidade de ambos é indiscutível. Eles ainda são capazes de fazer diferença. O Maicon, como disse o Leonardo aí, ele faz o resto do time do Grêmio jogar e mais um detalhe, faz o time se sentir confiante. Isso é muito importante quando tu tem a bola e diz assim, nós vamos agredir o adversário porque nós vamos furar o adversário. E acontece. Agora, quando tu tem no meio do campo, que é o setor vital de qualquer time de futebol, jogadores burocráticos, jogadores que não tentam uma jogada diferente, um lançamento, uma colocação de bola em condições para os mais adiantados concluírem, o adversário se agranda, ele diz, nós não vamos correr risco. E não correndo riscos, nós vamos para cima dos caras. E o jogo endurece. Então, a qualidade é fundamental hoje, ontem, e amanhã e para sempre no futebol. Quem abre mão da qualidade, abre mão de tentar ganhar. Olha a diferença do Diego Souza. O Guerra, mas é curioso, cara, ontem, deixa eu só, Diogo, junto nisso aí, esse negócio de qualidade, porque o primeiro tempo, o Grêmio tem a qualidade, ele faz um a zero, como o Davi falou, o cruzamento do Robinho, escorada do Alisson, que está no lado oposto até, do que ele costuma jogar, para o Diego Souza. Beleza, um a zero. Aí o Grêmio toma um gol, um a um. Eu fico preocupado, meu, porque às vezes o Grêmio não tem, às vezes não, a maioria das vezes o Grêmio não tem força, né? O Grêmio empata ou perde, porque realmente não consegue. Ontem conseguiu. Eu acho, de verdade, que teve qualidade, como o Guerra está dizendo, eu estou querendo sublinhar isso. Porque o Grêmio vira o jogo com jogadas, que são jogadas, não foram gols do acaso. Embora as últimas atuações me fizessem acreditar que o Grêmio pudesse ganhar, tipo, por bola parada, o cruzamento que o Diego Souza, um acaso, agora não. É uma jogada em que o Diego faz uma parede extraordinária, deixa o Pepe de novo na cara do gol, o segundo gol é uma pintura. Então, assim, tem um suspiro, não tem decolagem, tá? Mas tem um suspiro de quem está afim de voltar a jogar bem. Porque, assim, não vai ser campeão brasileiro, não vai ser campeão. Não vai, não vai, não vai. Vai brigar ali pela última vaga na Libertadores, sabe? Mas, ao menos, não vai fazer figuração. Sabe? Parece, parece. Onda em atuação é de quem parece que está afim de jogar. Quando tu tem os jogadores, o Grêmio tem um bom time, sim. E tem uma coisa, Duda, que o Maicon dá para o Grêmio, e a gente percebe, assim, no temperamento dele no jogo, né? É indignação. O Maicon, e ele, essa indignação dele, a forma como ele cobra, a temperatura com que ele joga, parece que deixa os jogadores em estado de alerta. O cara erra um passe, ele cobra, ele está sempre orientando, ele vai em cima do juiz. O Maicon é indignado em campo. E isso também interfere no estado mental do time. Deixa o Grêmio mais alerta, deixar todo mundo mais ligado na partida. Já que falamos... Hoje aconteceu, hoje aconteceu, Diogo, no Globo Esporte, o Marcelo Cabral, editor-chefe do Globo Esporte, ele trabalhou uma imagem que eu tinha pedido do Maicon no primeiro gol em que ele participa, que é o segundo gol do Grêmio. Só que o Marcelo fez melhor do que eu tinha pedido. O Marcelo foi na origem do lance, e a origem do lance é o Maicon desarmando no campo do Grêmio. O jogo segue toda essa levada que o Leonardo estava dizendo do jogar e fazer jogar, que o Davi também colocou. O Maicon faz a bola vir ao lado esquerdo, volta ao lado dele, ele dá um primeiro passe curto, que é um passe que parece não fazer sentido, mas é o passe pré-vertical. Ele deu o tapa no Alisson, recebeu de novo, e quando ele recebe de novo, está disparando o Vitor Ferraz, e vem a precisão do passe. Então são três momentos de participação do Maicon. Primeiro defendendo, desarmando o jogador do Botafogo, depois fazendo a transição, preparando o bote, e finalmente o lançamento para que o gol acontecesse naquela deixada espetacular do Diego Souza para o PP. Então, se você imaginar o Maicon voltando neste padrão, quando for possível, a quantidade de vezes em que isso for possível, e o Jean-Pierre retomando o seu padrão original, o Grêmio vai melhorar de 50% a 70% do seu trabalho de meio campo, diante do que vinha fazendo até a rodada passada. Só pela figura desses dois caras estão acima da média. O problema do Maurício está falando aí é exatamente essa citação que ele fez. O Jean-Pierre. Será que ele vai jogar o Jean-Pierre? Não, mas independentemente do Jean-Pierre, Rodavie, claro que o Jean-Pierre muda tudo, né? É só tu ver o que o Robinho não jogou ontem. Ele disse que ele jogaria, né? Não, sem dúvida. É, ele disse que ele jogaria se não tivesse sido expulso. Estava muito na cara. Só pela expulsão do Diego Souza não entrou o Jean-Pierre. Talvez ele entre no meio do jogo com o São Paulo. Mas eu queria fazer um registro que eu acho importante com relação ao Michael. A gente está falando individualmente dele. Mas tem que ser o Michael não de costas para o jogo, como é no 4-1-4-1. O Michael que rende é o Michael ao lado do Matheus Henrique. Então isso implica em manter o 4-2-3-1 e, portanto, abrir mão da figura que muita gente quer do cabeça diária, postado ali, que não passa do meio campo aquela história toda. O melhor Michael que faz o Grêmio jogar e se defender com a bola é esse Michael aí que joga nesse desenho tático. Então não é só a figura dele, mas o desenho. A gente está falando há quase 20 minutos do Michael e foi uma grande atuação e merecidos elogios. Mas o Maurício pega um ponto ali que é importante. Numa vírgula do Maurício ele diz só tanto quanto for possível contar com ele. E aí me parece que o Grêmio recupera muito daquele bom futebol, mas está muito centrado no Michael. Agora eu passo à frente. É fazer com que essa máquina siga funcionando, quando não estiver esse jogador. Eu acho que o Jean-Pierre até pode ser esse jogador. Uma figura de um Michael assim, porque tem qualidade de passe. Não pode, Léo. Ele tem dificuldade de entrar na área, de infiltrar na área que é o que exige do meio central. Eu não sei se ali na frente o Renato não pensa. Ele já andou usando o Jean-Pierre ao lado do Matheus, claro que em momentos circunstanciais. no jogo lá do Jean-Pierre. Mas não pode, Léo. Vou te dizer por quê. Porque tu trazer o primeiro lugar, tu trazer o Jean-Pierre para trás é tu desperdiçar o jogador de boa finalização e de toque rápido do meio para frente. E se tu achar que ele vai cumprir o papel do Michael jogando cercado por marcadores, também é complicado. O Michael é esse jogador que precisa pegar a bola na saída de bola do Grêmio, seja através de frente, exatamente, e acionar o resto do time, escolher a opção. Esta é a característica dele. Se tu adiantar ele um pouquinho e colocar ele entre um marcador e um assessor de marcador, vamos rotular assim, ele já é um jogador pesado, ele não é um jogador veloz, mesmo que tenha um raciocínio muito rápido, mas o espaço diminui e o espaço diminuindo cria maiores dificuldades para ele exercer esta função que exerce com maestria. Não, Guerra, mas eu falo na mão contrária, é tipo, o Michael está desgastado, precisamos preservar o Michael, o cara está três, quatro jogos, tem que dar um descanso, aí o Jean-Pierre seria o Michael, e aí na frente tu coloca o Isaac, o próprio Robinho, o Duda falou do Robinho, o Robinho ainda não aconteceu, mas o Robinho voltou a jogar, ele jogou contra o Grêmio, ele se lesiona contra o Grêmio naquele jogo do Cruzeiro, e ele volta a jogar na última partida do Cruzeiro, no último, antes da quarentena, então o Robinho ainda está num processo de retomada, eu acredito que ele vá melhorar a condição técnica e física dele, embora não vá ser o jogador dinâmico que foi no Curitiba, que foi no Palmeiras e até no Cruzeiro. Eu te entendo, mas o Robinho é um acessório, o Robinho não pode ser o centro da tua equipe, de verdade, com todo respeito, ele jogou em grandes times, foi campeão ali, Palmeiras, Cruzeiro e tal, na boa, é o Jean-Pierre, tem que ter mais um do nível e depois o Robinho, se tu quer usar ele centralizado. Muito mal ontem, muito mal ontem, tanto que o Grêmio não sente quando fica com 10. Ele é um acessório, ele é um acessório, entendeu? Tipo assim, cara, não tem ninguém, cara, nós temos o Robinho, ah, não, não, beleza, o Robinho, ele consegue ali, pô, te ajuda em um que outro, mas assim, dificilmente o Robinho vai virar, tipo assim, vai virar em termos de, opa, põe o Robinho que aí tem, alguma coisa boa vai sair. Cara, ele vai, o Robinho é o tipo do cara que compõe um grupo, não é o cara, que vai ser o teu camisa 10, não é o cara diferencial que o adversário olha e diz assim, pô, que vê como é nós vamos marcar o Robinho porque ele pode enfiar a bola. O Robinho não é nem o primeiro socorro, não é nem isso, entendeu? O Robinho, não é, não é, não é, não adianta que não é. O Grêmio falta esse jogador reserva reserva do Jean-Pierre, falta esse jogador, vai precisar encontrar, assim como vai tentar encontrar um jogador parecido com o Maicon, eu não sei se, eu não sei não, eu sei que vocês acompanham muito o futebol da Inglaterra. Olhem o Liverpool jogar e vocês vão notar o seguinte, do goleiro até o segundo volante, todos eles são quase que proibidos de darem o terceiro toque na bola. Domina e faz ela andar, domina e faz ela andar. Os da frente, à vontade, podem tocar três, quatro, tentar jogada, o Mané, o Firmino, entendeu? Todos eles, o Salah, podem fazer o que quiserem com a bola. Agora, dali pra trás, domina e faz andar. É mais ou menos o que faz o Maicon. E esse jogador, tirando o Maicon, o Grêmio não tem. O Mateuzinho, por exemplo, é muito carregador de bola. O Lucas, também é muito carregador de bola, além de não ter a velocidade, a passagem pra dentro do campo do adversário, como o Maicon tem. Então, o Grêmio não tem o reserva do Maicon. Tem que procurar esse jogador. Aonde tá? Bom, aí não é problema meu, aí é problema de quem contratar. Por isso, Guerra, que eu penso que o Jean-Pierre pode ser esse cara. Mas é numa eventualidade. Quando eu falo do Robinho, Duda, é um Robinho, assim, numa eventualidade. Não é o centro do time, longe disso. Até acho que ele vai render mais do que ele vai render, mas não vai ser o jogador que a gente já viu atuar anteriormente, nos outros clubes. Mas numa eventualidade, tu não tem o Maicon, o cara que se assemelha, que tem o passe, que tem a qualidade, que pensa o jogo, é o Jean-Pierre. Agora o Jean-Pierre faz isso em outra geografia do campo, né, Léo? A ideia tá conservada. O Jean-Pierre faz isso, ele até já foi na base, você já fez, até você já falou sobre o Grêmio poder jogar com o que a gente chama de tripé, que é três homens de origem e marcação. O Jean-Pierre foi na base segundo volante, mas foi, diante do que ele é capaz, diante do potencial, inclusive da batida de gol, o Guerra falou há pouco sobre isso, da capacidade de conclusão, o chute de média distância, naturalmente você vai colocando um jogador dessa natureza pra frente. Eu vou fazer uma comparação e eu quero que se guardem todos os devidos, as devidas proporções, mas se você pensar em Falcão e Paulo César Carpegiani, de novo, guardem as proporções, eu quero fazer uma correlação. Eles de origem eram volantes que de tanto que jogavam, de tanta capacidade técnica, foram adiantados no campo pra que se transformassem em meias armadoras. O GPR passou proporcionalmente pela mesma situação e o Michael, ou Duda, o Michael passou pela situação inversa. O Michael tinha qualidade técnica pra armação, mas não conseguia render de costas ou de lado ao receber a bola. O que que naturalmente foi acontecendo pra ele jogar a enormidade que ele joga hoje, ele veio jogar de frente pro campo e aí precisa ser segundo o volante. É que o Jean-Pierre, ele tem uma grande virtude do Duda. Ele tem uma grande virtude, tu sabe bem disso, né, do Jean-Pierre. Ele bate muito bem na bola. Muito bem na bola. Então, o jogador assim, tu tenta deixar ele o mais tempo possível perto da área. Vai sobrar uma bola que ele enfia o pé ou uma cobrança que falta. Antes de tu chamar, antes de tu chamar, Manhago, eu só queria fazer uma observação. a gente vendo aí o Pepe fazer um gol por jogo, dois gols ontem, né? E eu fico pensando de novo, olha o que o Grêmio perdeu, a chance que perdeu de ter no mesmo time Everton e Pepe. Everton e Pepe juntos. Qual é o time do mundo que não queria ter um ataque com esses dois jogadores? E o Grêmio tinha e não jogava. Onde teve alguns momentos do jogo que eu me lembrei muito de Tida, o Pepe, quando o Grêmio ficou com 10, o Pepe brincou de lateral esquerdo, Ah, viu? Olha, o Davi tem razão, rapaz, ele vai bem ali também. Agora imagina se ele tirasse virado, só pra concluir, Marcos, se ele tivesse virado lateral esquerdo. Com o Everton na frente. Que ala esquerda? Porque a gente, cara, o Grêmio não ia ter vendido o Cebola, porque não ia conseguir jogar o Cebola com o Pepe do lado dele. Alguém tinha que ajudar o Cebola atrás, não ia ser o Pepe. E não ia ter o Pepe como ele ficar hoje. Meu, Davi, fica com a caneta e o microfone na mão. Ia ser espetacular, ia ser a maior ala esquerda do futebol mundial. Everton e Pepe juntos. uma e trinta e um, hora certa, economize com os painéis solares. Hoje a indicação da Frigelar vem diretamente de Gravataí, mas não se preocupe, eles atendem todo o estado. A Delos, ar-condicionado, realiza manutenção de splits até VRF e instalação de sistemas de ventilação. Quer entrar em contato? Liga para o Delos no telefone 5199-347-1778. Vou repetir, em 5199-347-1778. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado, acesse www.frigelar.com.br. 5 a 3 para o Inter, Guerrinha, que vitória, que atuação do Patrick e o Galhardo, bom tempo no banco, hein, Guerra? Pois é, o Internacional, ontem, primeiro o tempo do Inter foi soberano em relação ao esporte. Eu te confesso que eu esperava o esporte no início do jogo, como mandante, mesmo sem público, que fosse fazer uma pressão em cima do Inter, né, para, sei lá, mostrar sua identidade, dizer, aqui vocês não vão ter refresco, mas não aconteceu isso. O esporte chegou muito poucas vezes ao gol do Lombo e o Inter, pelo contrário, o Inter teve posse de bola, o Inter jogou dentro do campo do esporte a maior parte do tempo e fez um gol maravilhoso através do Patrick, uma jogada de um contra um que ele atualmente é o único com capacidade para isso e ganhou uma partida muito importante. Claro que a gente precisa botar os pés no chão, né, o esporte que vinha fazendo uma campanha muito legal contra o Botafogo perdeu e parece que aquela derrota tirou um pouco do ânimo do time do Jair Ventura mas é uma vitória importante ganhar na ilha é sempre complicado de acontecer e aconteceu o Inter colocou mais três pontos na conta o Inter encostou de novo na turma que está brigando pela primeira colocação e o que que a gente precisa atribuir nesse jogo porque que deu tão certo pela aquela palavrinha que nós usamos no início do salo da qualidade ele colocou o Moledo e o Moledo foi de novo mesmo com aquela bobeada no segundo segundo gol no primeiro gol né que quando se bateram ele o Cuesta e aquilo não pode acontecer que ele é posicionamento e talvez por falta de tempo pra treinar tenha acontecido o Moledo foi muito bem ganhou a maioria das jogadas em que participou por cima e por baixo ele colocou no segundo tempo um jogador que vai ser titular logo ali na frente o Yuri Alberto e o grande detalhe do jogo de ontem foi a entrada do Dourado não só pelo tempo que tava parado mas o Dourado diferentemente do Musto e do Lindoso é um jogador que quando pega a bola ele não olha nem pro Cuesta nem pro Moledo ele olha pra frente ele coloca o time pra jogar e isso é muito importante o Inter ontem mudou a sua atitude com o Dourado em campo tinha a chance até de ganhar mais fácil o jogo mas vamos dar uma esperadinha tá bom demais volto a dizer tá bom mesmo vamos ver daqui a pouco tem o Flamengo e o Flamengo vai ser um termômetro pra gente poder avaliar o que que o Inter pode conseguir no Brasileirão ontem em paralelo ao Guerra que tava na rádio eu tava na transmissão na RBS TV e foram eu não sei eu não vou falar por cada um de vocês porque é pretensão demais mas eu na condição de comentarista eu me sinto muito mais feliz elogiando do que criticando eu não tenho prazer em criticar a crítica eu faço quando acho justa e aí não gosto não é o mundo ideal porque você tá falando mal do trabalho de alguém por mais que ele esteja merecendo a sua crítica na sua avaliação mas como é melhor elogiar eu prefiro tanto e ontem foi o tipo da noite em que eu pude passar 90 minutos elogiando o treinador do Internacional porque a vitória do Internacional teve a cara que trouxe o Cudê para o Brasil o Internacional foi contratar o Cudê na Argentina porque o Cudê segundo disse com as próprias palavras para jornalistas da RBS entre os quais eu estava prefiro ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0 logo ontem é muito mais importante o Inter ter feito 5 gols do que ter tomado 3 não significa que ele vai conseguir fazer 5 gols a cada rodada isso é improvável mas também não tomará 3 gols a cada rodada é que ontem o Inter corre os riscos para fazer 5 gols e decorrentes desses riscos haverá situações defensivas em que você poderá tomar gol mas ontem havia além das atuações individuais muito boas como a do Patrick a melhor do ano o Edenilson jogando muito perto da sua função original as entradas muito bem sucedidas porque as trocas foram bem sucedidas feitas pelo treinador o Rodrigo Dourado entrando no lugar do Lindoso e não ao lado do Lindoso porque eles são da mesma posição estas coisas todas foram a síntese da vitória do Inter que teve enfim e com todo merecimento a cara que trouxe o Cudê para o Brasil então ontem foram 90 minutos em que eu tive o prazer de elogiar as decisões e o desempenho do time do Eduardo Cudê olha Maurício então Maurício de sistema defensivo que a gente precisa analisar até com eu estou tentando entender ainda na verdade acho que precisa de uma análise mais cuidadosa pode ter sido curiosidade pode mas o Inter levou 3 gols 3 vezes esse ano contra o São Luís América de Cali e ontem e pode ter sido casualidade mas nas 3 estava o Moledo e aí a gente chega àquela ideia de que não adianta o Moledo o Zé Gabriel o Fux o Pedro Henrique o Cuesta que o sistema defensivo é uma mecânica e não adianta trocar uma peça se a mecânica não funcionar e é um estado é um ponto de alerta que o Inter precisa ter eu não sei se foi culpa do Moledo embora o Moledo estivesse envolvido em um dos gols mas há uma mudança com a troca que ela precisa ser melhor resolvida que ela precisa ser melhor definida pode ter sido coincidência até pode porque o Moledo é um grande zagueiro a gente sabe é um zagueiraço tem muita força vigor e é bom na bola aérea mas é um ponto de atenção e até eu quero analisar melhor para tentar entender o que acontece quando há essa troca para que a defesa não funcione por outro lado o ataque fez mais de 3 gols em todos esses jogos fez 4 contra o São Luís e o América e fez 5 contra o Sport nessa sua conta o que também cabe como alternativa desculpa Rafael garanto a você que na vírgula você vai entrar está saindo o meu suspiro de novo eu vi que você ia entrar mas eu não quero perder o gancho do que disse o Léo é que na mesma conta em que está o Moledo tomando esses 3 gols são 3 vezes também que o Internacional vence os seus jogos significa que tomar 3 gols não significará que você perderá o jogo se você correr riscos tomando 3 gols e tiver a competência de fazer mais 4 ou 5 você vai ganhar o jogo e como você não vai fazer 5 a cada rodada Rafael nem vai tomar 3 a cada rodada ontem foi cara de Kudê e mereceu todo o aplauso que está recebendo até agora como receberá o seu a partir de 3, 2, 1 vambora eu só quero falar uma coisa antes Maurício estou brincando fala Marlenotti na verdade turma eu vou salientar dois pontos aqui pelo meu lado o primeiro é o fato do Internacional buscar a vitória o tempo inteiro durante o jogo inteiro durante os 90 minutos o Internacional poderia ter tomado a atitude depois dos 2 a 0 de recuar e ficar tomando pressão até o resto do jogo e sair com o placar de 2 a 0 poderia mas não ele realmente depois dos 2 a 0 ele procurou continuar atacando e isso me agrada muito como torcedor mesmo a gente sabe que o histórico do Inter na Ilha do Retiro não são de grandes atuações mas ontem foi ontem Maurício foi a chamada socada brutal que eu já falei tantas vezes aqui no sala então realmente para o torcedor assistir o seu time fazer 6 gols porque um deles foi anulado mas foram 6 conclusões a gol que entraram mas todas as outras com os chutes do Iuro Alberto chute do Gagliardo por cima do Travessão realmente o Inter mostrou uma força de vontade muito grande em querer ganhar a partida e obviamente os gols que tomou é naqueles momentos em que dá um pequeno relaxamento por ter construído um placar mais amplo então os gols foram logo em seguida de uma vantagem de 2 de 2 gols agora o que eu quero o que realmente me colocou lágrimas nos olhos mesmo e o Lito meu filho ficava assim papai tu tá chorando eu falei sim filho eu tô chorando de felicidade é o fato do Rodrigo Dourado entrar em campo depois de 460 dias sem jogar bola que maravilha poder ver um atleta da qualidade dele um ser humano impressionante ele vem com a braçadeira de capitão pra entregar pro Edenilson e o Edenilson fala não cara essa braçadeira pertence a ti e com todo merecimento então uma saudação muito festiva assim pro retorno do Dourado em campo e realmente assim esses dois pontos assim a força a força do Inter a força ofensiva a força de vontade de querer ganhar o jogo todo e mais o o Rodrigo Dourado voltando aos campos cara tornou a minha noite espetacular e hoje eu quero saudar também os professores né porque eu sempre falo do futebol pelo lado de torcedor então hoje eu quero saudar os professores que tem diploma Maurício Saraiva e os professores que não tem diploma que são vocês que me ensinam a cada programa que passa professor eu sou o Léo Flamato como a mãe do Davi Coimbra por exemplo um beijo dona mãe do Davi Coimbra o Dourado esse lance esse lance do Dourado Léo o quando o Lindoso está saindo o Edenilson tira a braçadeira e dá pro Lindoso pro Lindoso entregar pro Dourado e aí o Dourado volta e quer devolver pro Edenilson o Edenilson não aceita né e deixa ele como capitão teve até foto no vestiário os jogadores juntaram ele no vestiário e fizeram a foto ali do capitão só um detalhezinho a respeito para os zagueiros do Inter o Cuesta está jogando muito pouco o Cuesta está errando demais não está ele não está ele está longe de ser o Cuesta que foi não tanto faz o seu companheiro de zaga eu achei que com o Moledo ele ia melhorar pelo entrosamento do ano passado mas ele segue sendo o ponto falho dos dois zagueiros tem sido assim com o Zé Gabriel e eu achava que era por causa do Zé Gabriel e agora com o Moledo ele também tem aquele lance da cabeçada do Marquinhos do primeiro gol é bizarro é bizarro ele sai correndo e não olha pra quem está do lado dele nada e dá um encontrão no Moledo ele derruba o Moledo o outro gol o Moledo sai na captura do jogador que vai ao fundo pra cruzar do meio da área e o jogador do meio da área está completamente sozinho quando quem deveria estar grudado nele era o Cuesta o Cuesta está jogando muito menos muito menos alguma coisa pode estar acontecendo com ele deixa eu pegar uma filha bola aérea mesmo além do Rodrigo Dourado o Yuri Alberto o Yuri Alberto pra mim ele foi tão notícia quanto o Rodrigo Dourado porque ele joga com facilidade pega numa comparação com o Marcos Guilherme pra não demonizar sem demonizar o Marcos Guilherme mas o Marcos Guilherme tem mais dificuldade pra jogar parece que tudo é mais pesado pra ele o Yuri Alberto entrou contra o Atlético uma pedalada um chute rente a trave ontem ele tava caminhando na bola deu um taquinho deslocou o goleiro esse é um jogador que pode ser muito diferente pro Inter ali à frente pode ser os dois o Yuri Alberto e o Galeardo na frente eu até acho que é por aí que se caminha o Guerrinha mencionou o Cuesta ali a gente voltando um pouquinho no tempo o Cuesta nunca foi um zagueiro de posição na bola aérea o gol do Diego Souza por exemplo no primeiro Grenal era o Cuesta o Cuesta nunca foi no ano passado teve outros lances a bola aérea não é o forte dele mas o Malenotti se emocionou ontem com o Rodrigo Dourado ele tá empolgado e ele tem razão porque além da vitória do Inter e cinco gols fora de casa e empatado com o Atlético dormindo na ponta da tabela o Inter ganhou o Inter tá perdendo jogador a cada rodada assim como todos estão perdendo nesse calendário maluco todo mundo perde jogador mas o Inter ganha duas alternativas o Rodrigo Dourado claro que vai levar um tempo ainda um longo período sem jogar mas o Inter ganha duas alternativas de muita qualidade pra poder usar rodar o grupo o Yuri Alberto e o Dourado são como se fossem duas contratações pro Inter é mas é que o que me agradou Leozinho nesse caso é que o Rodrigo do Dourado ele entra no lugar onde o Cudê provavelmente colocaria o musto ele entrou na substituição que o Cudê geralmente faz colocando o musto e aí o jogo acaba ele não tem mais nenhuma possibilidade de ofensividade o musto ou passa pro lado ou passa pra trás e o Dourado ontem mostrou em questão de minutos a diferença que é como jogador mesmo então realmente as intervenções dele já eram pontuais já era procurando buscar o jogo de volta e isso me agrada muito mesmo a volta do Dourado e fora o Yuri Alberto mesmo que realmente estreou ali no caso estreou fazendo gol nesse sentido já fez o seu primeiro de muitos que é assim que a gente espera o Malenotti ele se emociona mas ele se emociona até com um propagador de Danoninho incrível depende do que for depende nada do que for a propaganda ele chora ele chora ele vê aquelas criancinhas tomando iogurte e dá uma coisa no coração dele o que diz o Lito pai dá o Lito pai pai quero mas eu tenho passado as tardes jogando futebol com ele nesse período sem colégio assim e tal o colégio dele tá em recesso então a gente passa o dia todo jogando bola mesmo graças a Deus isso é possível e ontem ele tava nervoso com o jogo mas o jogo é lá ele tá associando com seis anos de que quando joga fora não se ganha só se ganha em casa aí eu falei assim não cara isso é raciocínio do papito já que o papito nos cornetou vamos cornetar ele também e ele tem razão ele tem razão tem razão tem razão é um bom debate ele tá jogando quatro volantes fechando fechando a casinha ele tem parcial razão ele tem parcial razão deixa eu lembrar assim que nada é definitivo na vida nem comercial das casas puri duas Maurício vamos deixar pra depois claro por favor eu que não vou atrapalhar o condutor chamando o comercial agora isso o maior candy crusher que eu conheço tem horário eleitoral tem horário eleitoral gratuito aí que a gente tem que acertar e por isso o break tá um pouquinho maior então depois das duas a gente vai falar dessa cornetada do Odair vamos falar que ninguém vai pegar o cruzeiro e vamos falar da demissão do Luxemburgo no Palmeiras vida sólida por natureza Fundação Escola Superior do Ministério Público FMP Direito para a Vida acesse o site fmp.edu.br absolutamente nenhuma saudade de vocês nenhuma da mais que o Davi Coimbra destrói o programa ontem ontem eu dei um checkmate eu destruí foi um armagedom foi uma coisa inacreditável que eu fiz ele ainda tem uma coluna do Grupo RMS que coisa inacreditável qualquer um fala no microfone intervalo intervalo no sala de redação notícia nada certa voltamos depois das duas de volta duas horas três minutos Banrisul Digital tudo no seu tempo vinícola Aurora vinícola mais premiada do Brasil Grupo Iesa vamos juntos ar-condicionado é na Frigelar seu centro completo de climatização Frigelar.com.br Ruder segurança sua confiança faz a nossa força Zafari Bourbon chegou o Gimo Álcool 70 aerossol a proteção do álcool aliada a praticidade do aerossol Gimo qualidade comprovada hora certa é para Schwalm economize com os painéis solares esveguida metalúrgica Schwalm acesse pensouenergia solar ponto com ponto BR duas e quatro hora certa hora de ouvirmos também Andressa Xavier atualizando para a gente o noticiário agora duas e quatro Andressa o finalzinho do sala de redação sempre com Gimo Álcool 70 aerossol Zafari Bourbon Ruder segurança ar condicionado é na Frigelar Grupo Ieza vamos juntos Vinícola Aurora Vinícola mais premiada do Brasil e Banrisul digital tudo no seu tempo no próximo final de semana o Grêmio joga sábado em São Paulo contra o São Paulo no estádio do Morumbi esse jogo do Grêmio vai ser no sábado à noite 21 horas o jogo o Inter joga domingo contra o Vasco 6 e 15 no Beira Rio e aí depois Libertadores semana que vem tem a última rodada da fase de grupos jogos daqui a uma semana 22 serão dois jogos no Facebook transmissão da quinta-feira o Inter no Chile contra a Universidade Católica para ratificar a classificação e o Grêmio já classificado em casa contra o América de Cali pelo Brasileirão o Inter ainda tem esse problema viu Mané o que seria Davi não a Libertadores tem sido um fator de atrapalhação para a dupla Grenal o Inter por exemplo que está bem no Brasileiro ele estava bem no Brasileiro começou a jogar na Libertadores se atrapalhou todo perdeu uma sequência de jogos no Brasileiro agora 100 jogos na Libertadores ele se reergueu o importante eu acho que seria importante priorizar escolhe já que os próprios técnicos estão dizendo que não tem como jogar duas competições escolhe uma delas escolhe uma delas na outra joga com um time não tão forte faz um time recheado de jogadores que estão na reserva que podem se alçar mais tarde a titular sei lá sabe tem que escolher no caso do Grêmio por exemplo ele teria que escolher a Libertadores obviamente já está fora do Brasileiro em 17 fez isso e foi campeão né Davi o Grêmio em 17 teve que escolher escolheu e fez a escolha certa isso e no caso do Inter é o contrário no caso do Inter é o contrário ele está bem no Brasileiro aí alguém vai dizer assim não mas ele não ele não está mal na Libertadores ele pode ele pode ainda ir adiante na Libertadores sim o problema é que ele se atrapalha quando ele está nas duas competições então é melhor se concentrar numa que tem mais chance que está melhor e deixar outra paciência e na outra quarta 28 já tem Copa do Brasil mas é isso que faço Copa do Brasil eles não abandonam a Libertadores eles não abandonam não vai abandonar a Libertadores mas é óbvio que não né cara por que vai abandonar a Libertadores sim mas eu estou dizendo que não é abandonar é assim no caso do Inter por exemplo que está lá na frente tem chances o Inter tem chances se fala assim o grupo do Inter como diz o seu próprio técnico é curto eu acho que o Inter tem condição de ser campeão brasileiro eu acho que tem eu acho que daqui a acho que tem tem condições com o elenco curto é mais fácil o mata-mata Davi não é isso o raciocínio o raciocínio é o seguinte ele está bem no campeonato brasileiro o campeonato brasileiro tu ganha do esporte é igual tu ganha do Flamengo é a mesma coisa tu não precisa fazer grandes esforços uma soma de pequenas vitórias é melhor do que uma grande vitória aquela grande vitória que fica a final que é lembrada para sempre não precisa disso no campeonato brasileiro não precisa então tu tendo um time competente sério como é o time do Inter tu tem chance como o Corinthians já foi um time do Corinthians sem brilhantismo nenhum foi campeão agora passando a fase de grupos Davi passando a fase de grupos tu tens oito jogos para um título da Libertadores aí apanha do Flamengo como o Guilherme apoiou de 5 a 0 aquela vez mas aí apanha do River não ele não consegue passar mas o time é melhor para apanhar Davi se o time é melhor na tua frente pode ser no Flamengo ele empata com o Flamengo perde a outra no Flamengo ele perde com o Flamengo e empata a outra no campeonato brasileiro depois ganha as duas do Ceará para quem o Flamengo perdeu e pronto já tirou a diferença eu vou dar uma dica eu não deveria dar eu vou dar uma dica para o Inter foca nas matamatas se tu puder valeu valeu Duda tem mais chance sinal marcou duas e meia Leandro Stout Débora Cademartori Gaúcha Mais alô Stout boa tarde